Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou mostrar a primeira festa junina do Brian. E se você gostar, se inscreve no canal e deixa um likezinho. E se você gostar, se inscreve no canal e deixa um likezinho. E se você gostar, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E se inscreve no canal e se inscreve no canal. Tchau, tchau.